Pra você ligado na EA Sports, imagens ao vivo, estádio de la cerâmica, noite de futebol aqui em Vila Real. Eu sou o Gustavo Vilani, aqui comigo, grande comentarista, Caio Ribeiro. Hoje na sua tela, vale três pontos, fase de grupos da UEFA Champions League. Vila Real contra Atalanta. Estreia na fase de grupos da UEFA Champions League. É uma pilha de ansiedade que deve estar correndo entre jogadores e comissões técnicas. Mas é necessário focar nos três pontos. O Vila Real está pronto para o jogo, olha só. Eles entram em campo com o time no 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo. Tanto na marcação, como lá no ataque. Daniel Parejo. Daniel Parejo. Mas a marcação deu mole, Vilani. Não podia dar essa liberdade para ele assim. Fica com a defesa. Bola interceptada. O árbitro apita a falta. Carrinho imprudente no mínimo. E tem amarelo. O artilheiro do time tem que jogar ligado. Foi imprudente. Se vier o vermelho, vai afetar muito o poder ofensivo do time. Vem o bloqueio. A bola sai. É escanteio. Eles seguem no ataque. Bate, manda para a área. Recua. Ajeita de cabeça. Lateral está livre. Pode carregar. Cortou. Vem para o meio. Bola para o Duvã Zapata. Mano Trigueiros. Deixaram a lateral livre. Dali pode bater na área. Segue com a bola no ataque. Recuperação precisa da zaga. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. E a bola sai pela linha lateral no passe. Arremesso de graça. Pode vir. Bola para a área. Chico Buesi. Esse é Mano Trigueiros. O árbitro decidiu dar vantagem no lance. Elicite. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Perdeu. Acabou com o contra-ataque. Banda pela linha de fundo. Escanteio. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Todo mundo lá atrás. Só esperando a hora certa do contra-ataque. Banda pela linha lateral no passe. Banda pela linha lateral no passe. Duba a sapata. Corta a defesa na área. Balinovski Toma a bola dentro da área Paco Alcácer Parejo Leu bem a jogada, intercepta a bola Divide, fica com a bola Boa chance, pra empatar Sobra campo, lateral tá livre Preciso, recupera na área de defesa Ilícite Dovan Sapata Balinovski Bola roubada sem falta Sobra campo, vem o contra-ataque Como fazia Sócrates, o magrão de calcanhar preciso Pedraça O Vila Real toca, toca, trabalha com paciência Buscando o espaço Arbitragem indica Mais um minuto de bola rolando Que bola pra empatar Lindo desarme na hora certa Ele já ia bater Apita o árbitro Intervalo de jogo E tapa final E tapa final Vamos nessa Primeira rodada da fase de grupos Da UEFA Champions League Dovan Sapata Dovan Sapata Bom primeiro tempo, Caio E você, o que é que achou? Pra mandar pro gol Gol Tá tudo igual Eles vêm pro empate Olha no replay Ele bagunçou a marcação adversária E ele fez o simples Finalizou ali na trave mais próxima Sem chance pro goleiro Atento o goleiro Defende Vila Ney O time entrou como favorito Mas não tá conseguindo criar chances Pra desempatar o jogo Como mostram os números até aqui Precisa mostrar recurso E começar a ser mais objetivo Com a posse de bola Dá mole a defesa Continua com ela Vila Real toca, toca Trabalha com paciência Buscando o espaço Ilicite Olha a chance Pra passar na frente Rebate o goleiro Atenção tem sobra Cortou a zaga Sensacional Olha a chance Do contra-ataque Perdeu a bola O contra-ataque Não dá em nada Derun Freuler Rateboer Rateboer Interceptado Era bom o lance Mário Gaspar Mário Gaspar Paco Alcácer Mário Gaspar Tem espaço de sobra pelo lado Chega Chega Bloqueia o cruzamento O cruzamento dele Daniel Parejo Corro Paco Alcácer Distante Instante finais Eles descem pro ataque Pra tentar a vitória Tem falta marcada E os treinadores Tudo igual no placar Defendeu Defendeu a cabeçada Defendeu a cabeçada Era complicada De endereço Quase quase deu pra eles Corta a defesa E o árbitro apita Final da segunda etapa Tudo igual no placar Rar 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 Rar